No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele fez a luz, separou as águas e a terra seca. Deus encheu o céu com estrelas, criou os animais e, por fim, fez o homem à sua imagem chamado Adão e a mulher, Eva. Deus viu que tudo era bom. No começo de tudo, quando não havia nada além de escuridão, Deus decidiu criar o mundo. Ele falou as palavras e a luz apareceu. Ele separou as águas, criando os oceanos e os rios e, então, criou a terra seca, com montanhas, vales e planícies. Deus encheu o céu com o sol, a lua e as estrelas brilhantes. Ele criou uma variedade incrível de animais, grandes e pequenos, voadores e terrestres e peixes nos mares e rios. No ápice de sua criação, Deus decidiu fazer um ser especial à sua imagem e semelhança, o homem. Ele chamou esse primeiro homem de Adão. Para que Adão não ficasse sozinho, Deus criou uma mulher chamada Eva, formando assim a primeira família humana. Deus deu a Adão e Eva o Jardim do Éden como seu lar. Era um lugar maravilhoso, cheio de beleza e abundância. Eles tinham permissão para desfrutar de tudo o que estava ao seu redor, exceto comer do fruto de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por um tempo, Adão e Eva viveram em harmonia com Deus e com a natureza. No entanto, eles foram tentados por uma serpente astuta, que os convenceu a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Essa desobediência trouxe consequências tristes. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, separados da presença direta de Deus. O pecado entrou no mundo, trazendo sofrimento e separação entre Deus e a humanidade. Apesar disso, a história da criação do mundo nos lembra do amor e do poder de Deus como Criador. Ela nos ensina sobre o valor e a importância de cuidarmos da criação e de buscarmos uma relação harmoniosa com Deus, nos arrependendo de nossos erros e buscando sua graça e perdão.